Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM O projeto artístico e cultural Lavrar o Mar Leva ao Parque Industrial da Feiteirinha em Algezur O novo espetáculo da companhia francesa de circo Trotola Falamos com Madalena Vitorino do Lavrar o Mar Que contou-nos tudo sobre este espetáculo Que está pela primeira vez em Portugal Madalena, temos novidades, não é assim? Sim, temos um espetáculo maravilhoso Para apresentar agora nos próximos dois fins de semana Em Algezur Será no Parque Industrial da Feiteirinha Mesmo muito perto de Algezur Entre Algezur e Rugil Nos dias de 11 e 12 de março Já no próximo fim de semana E depois no último será 17, 18 e 19 de março À sexta e ao sábado será às 21 horas E ao domingo às 17 horas É uma companhia que vem de França O circo Trotola Que traz um espetáculo maravilhoso Entre a música e as acrobacias Duas personagens andam em busca da luz Para chegar a um outro lugar Não se sabe muito bem de onde vêm Elas tocam também o fundo O fundo do chão O fundo da terra Mas vão à procura do brilho Das profundezas que estão nos cumos Nas montanhas Chamam-se Tito e Bonaventure Elas tocam o sino E acompanhados por uns músicos Fantásticos que são o Tomás e o Bastien O tempo passa Mas de uma forma Incrível São estas facenhas virtuosas Também misturadas com muitas pequenas coisas Aqueles momentos furtivos Que acontecem Quando há um piscar de olhos Ou uma língua que se deita de fora E depois há uma emoção Que vai das lágrimas até ao riso É um espetáculo fascinante Que desata em nós uma emoção Porque os próprios corpos também se desatam Para nos magnetizar com os seus corações Que se misturam com os nossos É um espetáculo que tem Uma hora e meia de duração E por isso é para meninos A partir dos oito anos E toda a família Os bilhetes custam cinco euros Para as crianças E dez euros para os adultos É mais um espetáculo de novo circo Que o Lavrar o Mar apresenta Desta vez por uma companhia Que tem uma maturidade especial Eles são um dos grupos Que faz parte do início Do novo circo contemporâneo Ou do novo circo francês Este circo trótola Que se apresenta sempre Através da pintura Portanto não há fotografias Dos espetáculos deles Nem há filmes Há simplesmente pinturas muito belas E muito poéticas Que mostram uma carroça Um personagem pequenino Que está em cima dessa carroça Com alguns trechos E um deles é um sino La campana E depois um ser mágico Que tem um casaco muito comprido Que puxa essa carroça E atrás deles Vão os dois músicos Sempre a acompanhar É um espetáculo muito poético Muito belo Também muito divertido Que está à espera De todos os que queiram vir vê-lo Também é uma oportunidade De vir ao Jesus Ver a nossa natureza maravilhosa Acompanhada de um extraordinário Momento de novo circo É a primeira vez Que este grupo nos visita Este espetáculo É um espetáculo Que está a terminar Uma longa e fantástica Carreira europeia São cinco anos A representar este espetáculo Com um sucesso enorme E que agora Vem quase terminar aqui Eles ainda têm mais Duas ou três datas Em França Mas depois Vão terminar E começar uma nova criação Os bilhetes Podem se adquirir Na própria tenda No dia Da representação Também Portanto Umas horas antes A partir das duas da tarde As pessoas podem se dirigir Ao nosso local Do espetáculo Que é este parque Industrial Da feiteirinha Também Na bilheteira Online Bowl Entram dentro Do nosso site Lavrar o Mar E facilmente Encontram a nossa Bilheteira Online E também Poderão vir Ao escritório De Lavrar o Mar Que é um escritório No centro histórico De Algezur Na rua Que sobe João Mendes Dias Que é a rua Que sobe até ao castelo Que também vale Imensa pena visitar Um castelo do século VI Construído pelos mouros E pronto Estes são os três locais Onde as pessoas Podem adquirir Os seus bilhetes Novo circo Para ver em Algezur Nos dias 11, 12, 17, 18 e 19 de março No Parque Industrial Da Feitarinha Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras E convidados Na Alvor FM No Parque Industrial No Parque Industrial Amém.